Olha, vamos ver também o próximo vídeo. Lula diz que Bolsonaro tem rabo preso. Ele afirma que falta coragem do presidente para mudar a política de preso da Petrobras. Roda o vídeo. Não adianta o Bolsonaro trocar presidente, ele tem que trocar de postura. Ele precisa ter coragem e assumir a presidência desse país de verdade. Não precisa parar de acreditar que a fake news que ele faz todo dia, toda semana de manhã, vai sustentá-lo por muito tempo. Olha, ele pode fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Política Energética, trazer a Petrobras para a mesa, traga o Conselho da Petrobras e decida que o preço não será dolarizado. Que nós não vamos pagar o preço internacional, nós vamos pagar o preço do custo da gasolina aqui no Brasil. O Bolsonaro precisa parar de falar bobagem. Tu ia falar de ficar dizendo que teve vontade de dar o burro na mesa. E não é trocando o presidente, não. Se a Petrobras é tão importante, assuma ele a presidência da Petrobras. Porque ele tem que ter coragem. Porque, na verdade, o que ele tem é o rabo preso. É o rabo preso aos preços internacionais. É por isso que ele não tem coragem de mudar. O Juiz. O problema é que já está prejudicando o povo brasileiro. O problema é o preço da gasolina, que influi no preço do óleo, que está a R$10. O que o presidente Lula falou aí, você que assiste o programa aqui, eu estou dizendo isso tem mais de mês. O que tem que ser feito? É mudar a política de paridade de preço. E eu vou repetir novamente, não adianta trocar o presidente da Petrobras. Isso é cortina de fumaça. Você precisa, eu disse isso antes do Lula aparecer aí, é preciso ter coragem. A falta de coragem dele é de enfrentar os investidores internacionais e os grandes investidores brasileiros, que detêm 49%. Há um compromisso com esse acionista majoritário. Ele é minoritário, aliás, nas ações, mas ele é muito poderoso, porque é grande investidor. E é esse pessoal aí que está apoiando o governo. É essa opção que Bolsonaro faz. Ao invés de defender você, que é dono das ações da Petrobras, porque as ações da Petrobras são do povo brasileiro, você que é o acionista majoritário, de dizer assim, nós vamos cobrar para o nosso povo o preço de custo da Petrobras. É o preço da exploração, não é dar prejuízo para a Petrobras. A Petrobras não está cobrando de você o preço de custo mais o lucro, não. Ela está cobrando para você aquilo que se chama no mercado de preço de oportunidade, que é o preço de oportunidade lá fora, no mercado internacional. Então ela produz num custo X, está cobrando num preço 7X, e que se arrebenta o consumidor.